A viúva de João Paulo levou um enorme golpe financeiro após a morte do cantor e teve que recorrer a uma medida extrema para se reerguer. Eu assinei documentos que não devia, fiz negócio mal feito, pessoas tiraram proveito, perdi muita coisa. Roseli e João Paulo se conheceram na década de 1980. Na época, ele já formava uma dupla musical com Daniel, e os dois tinham estourado com a canção Estou Apaixonado. João Paulo e Daniel gravaram oito discos juntos e se tornaram uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil. João Paulo teve uma infância muito humilde, e quando começou a ganhar dinheiro com a música, adquiriu alguns bens. Mas não deu tempo do cantor usufruir de suas conquistas, já que em setembro de 1997 morreu em um acidente de carro. O sertanejo voltava de um show realizado em São Paulo quando o pneu estourou. A BMW de João Paulo capotou quatro vezes e pegou fogo. Roseli ficou viúva com apenas 26 anos. Ela e o cantor tinham uma única filha, Jéssica, de apenas cinco aninhos. A morte do marido foi um duro golpe para Roseli. Por dois anos, quando o João Paulo faleceu, eu não vivi. Eu falo que eu fiquei num estado vegetativo. Eu vivia dopada mesmo, tomando calmante. Além de estar extremamente fragilizada, ela não tinha muita instrução. E por isso acabou perdendo 200 mil reais. Eu não sabia nada, então as pessoas queriam tirar proveito. Foi aí que eu vi que eu precisava acordar, entendeu? Eu precisava lutar pela minha filha e pelas minhas coisas, que eu estava perdendo tudo. Depois do golpe, Roseli decidiu que queria ser advogada. Mas como só tinha estudado até a quarta série do Fundamental, ela decidiu fazer supletivo. O primeiro dia que eu entrei na escola foi muito triste, quase que eu desisti. As pessoas falavam assim, mas essa não é a viúvinha? Porque era assim que eu era denominada. Mas Roseli persistiu e depois de cinco anos ingressou na universidade. Uma das maiores heranças deixadas por João Paulo foi uma fazenda. A intenção do cantor era criar gado na propriedade, mas Roseli não entendia nada do assunto. Para bancar a faculdade de Direito, ela arrendou uma parte da fazenda para um produtor de cana. Depois de outros cinco anos estudando, Roseli se formou em Direito. Jéssica viu a mãe dar a volta por cima e se inspirou em sua força. A filha de João Paulo se formou em Medicina Veterinária. Tudo que eu conquistei e o que sou hoje devo a você, mãe. O orgulho que sinto é por ser sua filha, a mulher mais forte e vitoriosa que existe. Jéssica administra a fazenda deixada pelo pai, cuidando das criações. Ela transformou a propriedade em algo bastante rentável. Mas para Jéssica e Roseli, essas terras são muito mais do que um negócio. Elas representam um pedaço de João Paulo. É uma lembrança que ele deixou para a gente. Sabia que a viúva de João Paulo tinha levado um golpe? O que achou da atitude dela para se reerguer? Zapiando. 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 Amém. Legenda Adriana Zanotto